A gente também se diverte e também a gente se diverte por aqui, né, Renato? Vamos lá, hein? Vamos dançar bastante, vamos se divertir aí, pessoal. Bora! Aqui, ó. Vem. Abriu. Aqui, ó. Um, dois, três. Aqui, ó. Lá em cima. Solta aqui, ó. Todo uma lá em cima, hein? É fácil. Aqui, ó. Vamos lá, pessoal de casa. Quatro vezes, ó. Um, dois, três, quatro. Abro. Abro. Quatro chutes, ó. Um, dois, três, quatro. Abro. Abro. Quatro chutes, ó. Um, dois, três, quatro. Abro. Abro. Um, dois, três, quatro. Abro. Abro. Um, dois, três, quatro. Vem no agachamento, pessoal. Lá em cima. Embaixo de novo. Solta lá em cima. Ó. Solta aqui, ó. Vai. Vamos lá, pessoal. Indicado pra todas as idades, hein? Vamos perder calorias. Vem girando. Uou. Solta aqui de novo. Vamos lá. Em cima aqui, ó. Em cima. Toda lá em cima, hein? U. U. Quatro vezes, hein? Um, dois, três, quatro. Abro. Abro. Chute. Um, dois, três, quatro. Abro. Abro. Um, dois, três, quatro. Abro. Abro. Um, dois, três, quatro. Abro. Abro. Um, dois, três, quatro. Embaixo. Em cima. Abriu. Vem aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Em cima. Só solta aqui, ó, pessoal de casa. Vai. É fácil, ó. Quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Abro. Isso. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Abro. Abro. Um, dois, três. Pose. Puxa. Vem. Vem. Aqui, ó. Vai. Lá em cima. Muito facinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Frente, frente. Volta, volta. Solta aqui, ó. Um. Frente, aqui, ó. Frente, frente. Volta, volta. Uou. E solta aqui, ó. É só isso. Frente. E solta. E aqui, ó. Muito bom. Frente, frente. Volta e volta. Isso. Vamos. Quatro aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Solta a lateral. Vamos lá pro Renatão aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Solta aqui, ó. É facinho, hein. Vamos lá pro lado da Bárbara. Lá da Bárbara. Lá da Bárbara. E aqui, ó. E solta. Vem aqui na frente. E solta aqui, ó. Vão. Vai. E... Vamos lá, aqui, ó. Vai. Solta. Vamos pular, pessoal. Dançar também é treino, hein. Vem. E vai. Vai. Solta, solta. Isso. Vamos lá pra Bárbara. Aqui, Bárbara. Um, dois, três, quatro. Solta a lateral. Dois, três. Vamos lá pro Renatão. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Um, dois, três. Vamos lá de novo. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Isso. Tá bom demais. Vamos lá. Isso. Vem. Pra ficar bacana aqui, ó. Aqui, ó. Ai, Godurinha. Frente, frente, volta, volta. E solta aqui, ó. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Frente, frente. Volta, volta. Solta. Bom demais. Isso. Programa sempre melhor. O melhor programa das suas aves, hein. Vamos lá. Isso. Muito bom. Vai. Aqui, ó. De novo. Um, dois, três, quatro. Vem aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Muito bom. Vem. Vamos lá de novo. Só marcou aqui, ó. E. Aê. Vamos lá. Acabou, né? Aqui, o Renato já queria que eu falasse. Pegadinha, Bárbara. Vamos lá. Bom. Vamos lá aqui, ó. Solta. De novo. E. Uh. Vai. Yeah. Muito bom. Ó. Fechou aqui, ó. Uou. Agora foi. Não. Isso. Vamos pra próxima música, hein. Próxima música. Pessoal. Atividade de ritmos. Todo mundo pode fazer em casa. Perder bastante calorias. Muito. Diminuir a quantidade de gordura. Tá joia? Aliviar o estresse, né, Renato? Aliviar o estresse. É um tratamento pra depressão também, hein. Ô, maravilhoso. Tá. Uou. Uou. Vem. Tá bonito. Tá gostoso. Vai. Aqui, ó. As duas agora. Olha como uma mesma música dá pra trabalhar. Tipos de coreografia diferente. Puxa aqui agora, aqui, ó. Vem. Tá bom demais. Vem puxando aqui, ó. Dá intensidade. Isso. Puxa. Vamos trabalhar um pouquinho do bíceps aqui, ó. Finge que tá com os halteres em casa. Vou ficar forte agora, hein. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Vem no peitoral. Aqui, ó. Abriu e fechou. E vamos tentar colocar o torcedor, tornozela lá no quadril. E... Vamos lá. Vem. Mistureiro dança com treino, hein. E... Isso aqui, ó. Esses meus parceiros são os melhores, hein. Renata. Amém. É, bora. Um. Grande geratão. Dois. São quatro, tá? Tá. Três. Troca de lado. Um. Olha que facinho, pessoal. Dois. Três. Quatro. Aqui, ó. Um. Dois. Ó. Ó. Isso aqui, ó. Um. Aqui, ó. Vem na palma. Uou. Vamos de gritinho, pessoal. Uou. Aí, Renatão. Uh. 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 Eu tô rouco. Ha, 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 ha. Aqui, ó. Primeiro passo, ó. É só direita e esquerda, pessoal. Pé com pé, lateral. Direita e esquerda. É só isso. Vamos pra lá? Para. Aqui, ó. Lá pro lado do Renato. Dois. Três. Troca de lado, Renatão. Vamos lá, Bárbara. Vamos lá. E. Dois. Vai, minha amiga. Três. Para lá. Quatro. Um. Dois. Ó aqui a mãozinha aqui, ó. Agora, solta as duas aqui, ó. Ih. Tchau. Vem. Ah, direto. Aqui bota a pose, ó. Direto. Ó, diretão. Direto e reto, pessoal. Vamos lá, você aí de casa, hein. Vem aqui, ó. Solta. 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 Vamos lá. Solta grandão aqui, ó. É dança com treino. Ó aqui, ó. Um. Dois. Ó. Aqui, ó. Aê. Vem comigo aqui, ó. Um. Dois. Três. Em cima. Aqui, ó. Continua. Continua. Muito bom. Vamos. Vamos fazer uma volta. Calma. Vamos. Vai. É importantíssima essa parte. E. Despacito, hein. Ó. Aqui, ó. São duas vezes em cima. Duas vezes embaixo, pessoal. Ó. Facinho. Vem comigo, ó. Em cima. Um. Dois. Um. Dois. Embaixo, ó. Mais fácil ainda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Aqui, ó. Cabeça, cintura. Cabeça, cintura. Vem no ritmo aqui, ó. Eu falo que a dança, a aula de ritmos também dá pra dar intensidade. É um treino, pessoal. Parou. Aqui, ó. Abro. Bato. Abro. Bato. Curtinho aqui, ó. Você na sala, na sua casa, no seu apartamento, dá pra fazer. Não precisa de muito espaço. Isso. Vamos lá. Vem comigo, ó. Um. Dois. Olha aqui, ó. Muito bom. Vamos lá. Já deu pra esquentar, hein, Renatão? Tá suando, Bárbara? Hoje eu tô. Você acredita? Vem comigo que é fácil aqui, ó. Bora. Frente. Frente. Cabeça, cabeça. Frente. É só se remexer e soltar um pouquinho o quadril, pessoal. Ó. Vai. E... Frente. Frente. Cabeça, cabeça. Frente. Frente. Cabeça. E... E... Um. Frente. Dois. Lá em cima. Pessoal, você aí de casa. Solta o braço lá em cima. Aqui, ó. Ó. Muito bom. Parou. Ó. Abro, bato Vamos lá Aqui ó Bom demais, pessoal Ué, menina do céu Hoje tá bom o negócio aqui Não tem coisa melhor De começar a segunda-feira assim, hein Verdade Programa sempre melhor Aqui ó Um, dois Ó Ó Bate palma aqui ó Vamos animar Bom demais Uh Parou Des Abro Bato Abro Bato Abro Bato Pra fechar, pessoal, aqui ó Um, dois Embaixo ó Cima Embaixo Um, dois Vem Muito bom Vamos finalizar a música? Os três aqui ó Abro Aê A gente vai fazer uma pose final aqui Renato, maravilhoso Obrigado Mais uma vez com a gente aqui, né No sempre melhor Ó, gente, que delícia Começar assim com tudo Hoje até eu suei, gente Eu que não sou Ó Uff Hoje foi bom o negócio aqui, Renato Olha, o nosso programa a gente tá recheado, viu Tem muito mais coisas aqui pra você A gente vai fazer um desfile lindo pra vocês De noivas É um mês importante, mês de maio A gente também vai falar um pouquinho sobre os óculos Um melhor armação pra você Que fica mais bonito Também os tipos de problemas aí Vamos falar também sobre pele negra, gente Muito legal Com uma dermatologista Só que mais, Renato, que vai ter hoje? Nós temos hoje na nossa culinária Nossa, tô até cansada É Nós temos hoje o chefe, Gustavo Que vai nos trazer hoje um prato exótico Não é isso, Bárbara? Muito exótico Eu dei uma olhadinha naquela lula que tá ali no prato Rapaz, deliciosa Tem muita coisa hoje Pra nós podermos transmitir pra você E você não vai mudar de canal Vai permanecer conosco Porque o nosso programa só está o quê? Começando Renato, já passa seus contatos pra gente Já quero te agradecer aí E eu sei que você tem aí muita coisa ainda legal Pra passar lá pra quem te segue no Instagram Pessoal, eu que agradeço ele pela oportunidade Bárbara e Renato Obrigado mesmo pelo convite Tá já aí, Instagram É Renato Daiane 5 Renato Daiane 5 Esse Daiane não é com I, é com Y, tá bom? E o telefone também é 11 9-8477-4775 E também quero deixar um grande agradecimento aqui Aquelas pessoas que cuidam de mim, tá bom? A Oral Únique de Cotia Matrix Hair, tá bom? E a Nilo Spa que cuida aí do professor Renato aí Obrigado, pessoal Obrigado Obrigado Obrigado.